E aí pessoal, tudo bem? Como prometido, estamos aqui analisando no dia que saiu o edital da CLDF, o próprio edital. Edital lançado pela Fundação Carlos Chagas, que aliás já está disponível no site. Eu vou disponibilizar o link aqui embaixo dessa transmissão desse nosso vídeo aqui do YouTube. E nós vamos pegar os pontos principais desse edital. O porquê que você deve fazer ou talvez o porquê que você não deva fazer. Eu sempre falo isso nas minhas transmissões ao vivo, no Periscope e mais recentemente no Instagram. Esse é o maior concurso em termos remuneratórios de todo o serviço público para a área da psicologia. Se você acha que merece uma remuneração inicial de 15 mil e poucos reais, creche, enfim, alimentação, auxílio alimentação, transporte, saúde. Se você acha que merece isso, se você acha que merece um local para trabalhar 30 horas por semana. Se você acha que você merece uma aposentadoria integral. Se você acha que merece uma qualidade de vida que Brasília proporciona nesse tempo de insegurança, Brasília se tornou, sei lá, o estrangeiro. Porque o índice de violência aqui em Brasília ainda, graças a Deus, é muito baixo. Claro, temos problemas com relação à questão imobiliária. Aluguel ainda é um pouco caro, mas não se enganem. A questão alimentar, por exemplo, a questão das escolas, não é tão caro quanto outras capitais do Brasil, não. Rio de Janeiro ganha em alguns pontos, em termos de custo de alimentação, em tudo. Natal ganha, Porto Alegre ganha. Aqui dá para viver bem. Poxa, e com uma remuneração de 15 mil, 30 horas, você faz o que quiser do resto da leste, remuneração inicial. A minha expectativa é que ao longo de 10 anos, na evolução dentro dos cargos, logo, logo o psicólogo bata o teto da carreira. É próximo do teto constitucional. Em nenhum lugar do serviço público, o psicólogo termina a sua evolução de cargos, chegando, aliás, a sua evolução de remunerações, chegando próximo do teto constitucional. Em nenhum lugar isso acontece. Então eu peço para você, se você quer de verdade concorrer, não estou falando brincar, vou fazer o concurso para ver se dá certo, não. Não quero isso, não quero esse perfil de aluno, porque esse perfil de aluno é ansioso e me dá trabalho. Esse perfil de aluno vai fazer outro tipo de concurso. Eu quero aquele aluno que botou na cabeça o seguinte, vai ser difícil, vai dar trabalho, mas eu não quero ninguém resmungando. Se você acha que vale a pena alcançar esse sonho, que você tem competência para isso, vem com a gente aqui, sem hashtag mimimi, nós não vamos tolerar isso. Estamos com uma política muito forte com relação a isso dentro do Psicologia Nova. E enfrente essa banca, sem reclamações, pense na FCC com carinho, porque vai valer a pena. Você vai passar quatro meses se matando de estudar, para talvez ter chance de passar, mas se você passar, você vai garantir 60 anos de tranquilidade. E aí você bota, sei lá, seus pais no seu plano de saúde, você bota, enfim, dá para fazer um N coisas, vai garantir com certeza paz para você e para a sua família. E gente, quem não é do serviço público não entende bem isso. Eu já sou, sou analista de planejamento e orçamento. Quando a remuneração caía lá na minha conta, no dia primeiro, tudo mudava, era aquela coisa, poxa, que raiva, que coisa chata e tal, mas vicia. Essa questão da estabilidade vicia. Então, por que você deve fazer o concurso da CLDF? Remuneração boa, carga horária pequena, temos vagas para a área clínica e para a área organizacional, só isso, já venderia o próprio peixe. E principalmente, é uma estabilidade difícil de encontrar. Quem vai ser o seu chefe? O que você vai fazer lá? Tudo isso você vai decidir e vai encontrar depois que passar. Não tem nada ainda organizado, nada estruturado. Ok? Seguindo aqui então com a nossa fantástica apresentação, dá uma olhadinha. Lançamento do edital, o edital saiu hoje, dia 21 de agosto, a prova é no dia 10 de dezembro. Temos um pouco mais, aliás, quase quatro meses, fazendo aqui as contas, acompanha aqui comigo, olha. Agora, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quase quatro meses de preparação. Quem que se dá melhor aqui? Quem sentar, estudar, direito. Estamos trazendo os melhores nomes do mercado, o professor Léo Van Rout, por exemplo, para dentro do nosso curso completo, curso Prime. Eu falo sobre ele daqui a pouco. Mas para você entender, o Léo Van Rout trabalhou dentro da Câmara Legislativa UDF. Hoje em dia, trabalha lá na Câmara dos Deputados e é a melhor referência na área da CLDF. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Fico muito feliz de contar com ele, com o professor Gustavo Fregapani, que dispensa apresentações. É um professor bastante focado na banca, na FCC, vai dar um banho na parte de Direito Administrativo. Temos o Gilberto Patsayev, temos o professor Marcones Júnior e eu trabalhando com a parte de Psicologia com vocês. Tranquilo? Vamos lá, duração da prova, 5 horas. São 5 horas. Opa, preste atenção. São 5 horas para você trabalhar, fazer o seguinte, resolver a prova objetiva, resolver a prova discursiva. Temos duas questões aqui. E além disso, passar o gabarito a limpo. Vamos imaginar que no Brasil, no Brasil, existam 100 pessoas capazes, competentes de verdade para passar nesse concurso. E eu estou exagerando, acho que 100 pessoas ainda é muito, viu? Estou nesse ramo desde 2011. Então nós acompanhamos. Tem aquele concurseiro que se perde. E aí dessas 100 pessoas, 40 vão se perder no meio do caminho? Vão fazer para o MPU, que vai abrir daqui a pouco? Vão fazer para um outro concurso? Enfim, vão se perder. 3 vão errar a inscrição. 3 vão dizer assim, não, eu achei que era para a psicóloga que eu estava me inscrevendo. Isso acontece. E às vezes candidato muito bom. Não pense que é aquele candidato mais desatento. É candidato bom que se perde fazendo a inscrição. Isso é normal, infelizmente. Aí nós vamos ter aquela galera que vai faltar, aquela galera que vai tentar um voo solo. Não sei se tem mais ou menos chance, eu acredito que tenha menos, pelo nosso histórico. Vamos ter aquela galera também que vai ter acesso ao material, vai participar, mas não vai estudar de verdade. E aí vamos ter você. Eu quero que você bote uma coisa na sua cabeça. Temos um curso completo, para a parte objetiva, e vamos ter um curso também para a discursiva. Um curso geral. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. 5 horas é muito pouco tempo. Aí sobraram lá, sei lá, 5 candidatos. Vamos imaginar que desse total, nesse funil, passaram só 5 candidatos. Quantos desses são capazes de realizar? Todas as questões que nós vamos ver daqui a pouco, 60 questões. E as discursivas, duas questões discursivas em 5 horas. Poucos, de verdade, poucos. Inscrição, está barato. Remuneração, está alto, está bom demais. Professora, eu tenho que fazer antes que acabem com essa remuneração, que baixem. Você já sabe, ano que vem vai ser um pouquinho complicado. Regime de trabalho, 30 horas semanais. Também vale a pena. Vamos lá. Mais algumas informações. Temos dois cargos. Psicólogo, área organizacional. E psicólogo, clínico, perito. Que fique bem claro aqui. Eu falo isso desde 2011. Sou analista de planejamento e orçamento. Estou afastado hoje em dia para trabalhar com isso daqui que eu amo, que é a educação, que é a parte da psicologia. Eu amo de paixão. Mas, se eu estivesse no serviço público lá, continuamente, recebendo minha remuneração, minha remuneração estaria altíssima, boa pra caramba e tal. Até mais alto do que aqui, confesso, viu? Isso não é para você ficar com inveja. Ah, meu Deus do céu, ele está boçando. Não, eu abri mão disso para trabalhar com o que eu amo. Para vocês entenderem aqui. Joia? Um pouco de empatia, por favor. Vamos lá. Se eu estivesse lá ainda, estaria ganhando bem pra caramba e tal, feliz. Enfim, crescendo pra caramba. Mas eu entrei numa zona de conforto. Eu, professor Alisson Barros, entrei numa zona de conforto. Eu adoro psicologia nova. Curto pra caramba essa relação com vocês. Estou numa zona de conforto. Bem pra caramba, diga-se passagem. Posso não ganhar tanto quanto eu ganhava lá. O que me faria sair dessa zona de conforto? Concurso da BIM? Falando pessoalmente. Não, não me interessa. Não faz tanto sentido pra mim. Concurso da Receita? Esses dois lugares provavelmente vão chamar psicólogos. Provavelmente vamos ter até o final desse ano ou início do ano que vem concurso. Não. O que me cativa? Concurso para o Legislativo. Executivo tá aqui. Judiciário tá aqui. Legislativo tá aqui. O Legislativo me faz sair da minha zona de conforto para estudar. Vale muito a pena. E eu falo isso praticamente desde 2011. Quando abrir concurso pra Câmara, Senado e Câmara Legislativa ou DF, eu vou fazer o concurso e vou fazer aqui. Eu vou concorrer pra parte organizacional. Me sinto mais à vontade. Mas que você aí tá em casa, pô, vou concorrer com o professor Alisson. Não tem problema. A quantidade de alunos que eu já vi passando dos professores. Eu no meu concurso passei dos meus professores. Alguns entraram, outros não entraram. A grande maioria não entrou. Concorre, faz parte. É normal. Eu te incentivo. Se você quer estudar pra área organizacional, a gente troca uma ideia. Pô, professor, aquele curso do TRE São Paulo, vale a pena? Foi um curso que nós encerramos há pouco tempo, alguns meses. Vale, vale bastante. Foi pra FCC, você pode utilizar o pra estudar pra cá, tranquilo. Mas, hoje em dia eu te digo, não vou abrir curso pra área organizacional. Vou abrir pra área clínica. Por que que não vou abrir pra área organizacional? Me daria um gosto ruim na boca, se é que vocês me entendem. Eu não me sentia confortável de conversar francamente com vocês. Eu concorrendo direto com os meus alunos do meu curso. Não me sinto confortável. Quero que entendam e respeitem isso. Perfeito? Temos a área organizacional, eu vou concorrer, já deixo bem claro. Eu espero que eu não fique perdido nesse funil todo, com mil atribuições. E temos a área clínica. Pra área organizacional, nós temos uma vaga. Pra área clínica, nós temos outra vaga. Mas, no organograma, na estruturação da CLDF, nós temos seis vagas disponíveis. Significa dizer que, provavelmente, vão chamar mais pessoas. É muito grande a chance disso acontecer. Por quê? Lembra? Executivo, judiciário, legislativo. Legislativo, gente, desculpa a expressão, mas é um trem da alegria. Então, a tendência é que chamem mais. Chamem mais do que seis, inclusive, dependendo dos psicólogos que entrarem. Dependendo da força política que tiver lá dentro. Necessita de tudo isso? Necessita. É um órgão pequeno? Mas, a gente sabe que o trabalho do psicólogo... Não estou dizendo que quanto mais, melhor, não. Mas, o trabalho do psicólogo não fica adstrito apenas à visão clínica. E, aliás, professor, qual das duas áreas tem mais chance de chamar mais pessoas? É justamente a área clínica. Quem passar vai trabalhar com a área clínica e com o perito. Vocês devem ter estranhado aí. Poxa, professor, é perito fiscal. Eu vi em vários cantos perito... Até eu falava isso. Perito fiscal não é. É perito da Fascal. Então, plano de saúde aí da Câmara Legislativa do DF. Perfeito? Vale a pena? Eu sou suspeito para falar. Se tivesse só o cargo aí de psicólogo clínico, eu faria junto com vocês. Vamos lá. As inscrições vão ser realizadas a partir do dia 14 do 9 até o dia 16 do 10. Minha gente, nós vamos ter... Nós vamos ter... Um mês de matrícula, um mês de inscrição. A minha intenção, como sócio aqui do Psicologia Nova, como professor de psicologia de vocês, é terminar todo esse conteúdo até o final dessa data. Por quê? Porque você tem que treinar discursivas. Porque você tem que revisar. Porque tem muito conteúdo para o restante. O conteúdo de psicologia é pouco. É, mas tem que ser direcionado. Não fazendo isso vai dar um pouquinho de trabalho. Eu não quero isso para você. Vamos lá. Nós temos três etapas. Acompanha comigo. Três etapas. Prova objetiva. Aquela de marcar questões. Então, são cinco alternativas para cada. Prova objetiva. Temos a prova discursiva, estudo de caso. E temos a parte dos títulos. Deixa eu falar um pouquinho para vocês. Acabou de sair o edital. Eu assisti a live do professor Léo Van Rout. Entrei ao vivo com vocês. E nós vimos que no edital não fica claro qual que é o valor dessa parte objetiva. Eu sei que a pontuação dos títulos é baixa. Aliás, ridiculamente baixa. Quinze pontos. Eu sei que a parte discursiva é alta. Cem pontos. E eu sei do mínimo da parte objetiva para que essas outras duas etapas aconteçam. Duzentos e quarenta pontos. Vamos somar. Duzentos e quarenta mais cem. Trezentos e quarenta. Mais quinze. Trezentos e cinquenta e cinco. Vamos arredondar. Vamos imaginar que tudo isso aqui tenha como valor, sei lá, quatrocentos pontos. A quantos por cento corresponde a parte dos títulos? Três vírgula sete. É muito pouco. Talvez com duas questões na parte objetiva de psicologia, aliás, com uma questão vírgula alguma coisa, não sei fazer as contas de cabeça, você já vai ter mais pontos do que aquela pessoa que tem especialização, mestrado, doutorado. A parte de títulos é importante, é, mas corresponde a um valor muito baixo da aprovação. Talvez defina posições lá na frente, mas primeiro chega lá. Primeiro vira um queniano. Então para de mimimi aí, dizendo, ah, é muita coisa. No meu concurso, a parte dos títulos valia quinze, vinte por cento. Eu não tinha nenhum na época. Absolutamente nenhum. E passei. Deu certo. Tem gente que passa. Tem gente que não passa. Então, sem mimimi, sem choro, sem vela agora. A parte da pontuação dos títulos é muito baixa. Vale a pena fazer esse concurso. Não tenha medo. Na hora, minha gente, é você e a prova. Não tem mais nada. É você ali com a prova da FCC e o seu melhor desempenho pode ser recompensado na sua prova. O que vale? Ah, pô, eu tenho um bom coração, estou estudando pra caramba. Sou um cara legal, faço pagodíssimo e tal. Isso é besteira. A prova é medir a pessoa que for mais competente de acordo com a estruturação apresentada no momento. Então, vamos ter maturidade emocional aqui pra isso. Vamos comentar agora, então, as etapas em si. Prova objetiva, como eu falei pra vocês, o mínimo é 240, eles não falaram qual que é o máximo. Então fica até difícil fazer esses cálculos. Eu acredito que daqui a pouco, talvez amanhã, eles corrijam isso. Conhecimentos gerais. Temos língua portuguesa. Vamos trabalhar com o professor Marcon de Júnior. E olha, eu já falo pra vocês o seguinte. Pro pessoal que já comprou o curso, viu? Pro pessoal que já comprou o curso. Quem não comprou, talvez tenhamos um aumento aí nos próximos dias. Pessoal que já comprou o curso, nós vamos subir um curso que o professor Marcon de Júnior nos ofereceu, em conjunto aí com a empresa dele, um curso que ele nos ofereceu de questões comentadas da FCC. Questões da FCC comentadas. Pra que você não erra nenhuma questão. Olha só, quantas questões nós temos nesse nosso slide? Nós temos 30. Quantas de português? Eu não faço ideia. Eles não disseram? Não fizeram essa distribuição? Então não tem problema não. Dá pra gente chutar talvez umas 5 de português? Não sei. Direito constitucional. Léo Van Rout. Língua portuguesa. Marcon de Júnior. Direito constitucional. Léo Van Rout. Direito administrativo. Fregapane. Processo legislativo. Léo Van Rout. Realidade do DF. Com quem que nós vamos trabalhar, gente? Com o professor mais bonito do mundo. De atualidades. Claro. É o professor Gilberto Patisayev. Então um curso bastante pesado. Com 12 horas de aula. Ou até um pouco mais. É o maior curso de realidade do DF no mercado. Eu garanto isso pra vocês. Pelo menos dos cursos que eu pesquisei. E por último nós temos línguas estrangeiras. Inglês e espanhol. Inglês e espanhol é? É difícil. Não venha fazer propaganda aqui não. Por favor. Vamos entender o seguinte. Aquela galera que já comprou o curso. Eu estou verificando. Não é certeza ainda. Verificando a possibilidade de incluir sem custo nenhum pra vocês. Dentro do curso de vocês. Dois cursos. Um de espanhol. Interpretação de texto a partir do espanhol. Outro de interpretação de texto a partir do inglês. Perfeito? Provavelmente vai sair gratuito pra vocês. Mas eu não garanto. Estou ainda estudando. Hoje é dia 21 ainda. E eu tenho que terminar de conversar com os professores. Mas se você entrou conosco lá desde o início. Você tem o meu voto de confiança. Todo meu carinho. Meu respeito. Porque você de verdade quer passar. Vamos lá então. Língua estrangeira. Logo logo a gente vai ter a definição de quem serão os professores. Temos a par de conhecimentos específicos. São 30 questões de psicologia. Peso 3. Ah! Uma coisa importante. Professor Lei Orgânica do Distrito Federal. Cadê? A FCC vai lançar daqui a pouco uma retificação desse edital falando onde entra a Lei Orgânica do DF. Porque é obrigatório. Percebem? Então estamos caminhando ao lado da banca. Ao lado das informações. Isso aqui é Brasília. Conhecimentos específicos. Só psicologia. 30 questões. Cara, é questão pra caramba. É muita questão de psicologia. A prova vai ser cansativa. Eu não tenho dúvida. Mas cada questão vale 3 pontos. Acertou uma questão. Aquela questão de ética. Sempre tem. Uma questão na FCC de ética. Aliás, relatório. Documentos psicológicos. Acertou. Pronto. Já tem mais ponto do que aquela pessoa. Eu, por exemplo, que tenho mestrado e tenho duas especializações. Uma questão já passou na minha frente. Então, pensa. Seja bastante racional aqui. São 4 meses de pura racionalidade. Ganha quem tiver a maior competência pra lidar com a FCC ao final. Então, estude exatamente o que vai cair. Mas, claro, faça suas apostas. Etapa 2. Prova discursiva. Estudo de caso. E aí, vale 100 pontos. Vocês viram aqui. Discursiva. Estudo de caso. Professor, ou é uma discursiva ou é um estudo de caso. Não, meu querido. Você nunca fez um curso nosso de discursivas. O estudo de caso é a mesma coisa que uma discursiva. Professor, mas meu marido é professor de português. Minha esposa é doutora em português. Aí você vai dizer. Não é a mesma coisa. Eu vou dizer é. Pra concurso é. Confie em mim. E eu trabalho com isso já há um bom tempo. No nosso curso de discursivas, nós temos uma aula só sobre estudos de caso. Onde eu saio apresentando. Ó, vamos ver que questão é essa. Apresenta a questão. Vocês acham que é estudo de caso isso aqui? Ou pedindo como discursiva? Todas iguais. Da FCC mesmo. Então, nós não estamos esperando aqui uma questão prática. Se for uma questão prática, tem um tipo de raciocínio. Tem essa sequência que você vai seguir sempre. E isso nós vamos ver no nosso curso. Se não for uma coisa prática, o que é muito provável, tratando-se da FCC, nós temos uma outra maneira de interpretar. Tranquilo? Então, muito cuidado. Ah, estudo de caso. Eu vou pensar. Ó, quando eu for psicólogo e estiver atendendo uma pessoa lá no... Sem maturidade aqui, gente. Por favor. E aí temos a parte dos títulos. 15 pontos. Como eu falei pra vocês, é um percentual muito pequeno. As funções. Psicólogo, área 1. E psicólogo, área 2. Isso não fala muita coisa. Vocês vão ver. Área organizacional. Executar atividades voltadas ao planejamento, coordenação e execução de ações de gestão de pessoas e acompanhando... E acompanhando... É, tá escrito errado. Pessoas e acompanhando da vida funcional, visando o suporte ao desenvolvimento de competências dos servidores, equipes e gestores. Quer dizer o quê? Não sei. Eu sempre brinco falando isso quando analiso o edital. O que tá aqui como descrição da atividade não necessariamente corresponde à vida real. Perfeito? Novamente eu digo, escolha a área que você tem mais facilidade. Clínica perito. Perito da FASCAL. Vamos escrever. Executar atividades voltadas ao planejamento, coordenação e execução de ações relacionadas à assistência psicológica, enquanto um trabalha com a gestão, o outro com assistência. Perícia psicológica e promoção à saúde ocupacional no âmbito da Câmara Legislativa. Vai trabalhar lá, junto com o plano de saúde, com a par de perícia. Vai ficar esperando a demanda. Se você for aquele psicólogo que tá buscando se encostar. Agora, se você for um psicólogo inquieto, e eu acredito que você seja, por estar aqui conosco, normal você não é, provavelmente você é daquele tipo de psicólogo que tem um perfil instigador mesmo, vê uma coisa errada, vai, quer entrar, quer atuar em cima. Provavelmente você vai ter um bom espaço de desenvolvimento, não só profissional, como da psicologia no próprio serviço público. E é isso que eu desejo para os psicólogos que entrarem. Que a Série DF seja uma base de conhecimento e de organização da psicologia no serviço público. Que o pessoal do TCU possa ir para, o pessoal de psicologia do TCU, do STJ, dos ministérios possa ir para a Série DF ter curso de formação com os psicólogos de lá, em função do brilhantismo desses profissionais. Eu acredito muito que isso tem chance de acontecer. Claro. Depende da vontade dos servidores. Vamos lá. Conteúdos. Conteúdos. Temos os conteúdos de língua portuguesa. Beleza. Tranquilo. Conforme o anal de redação da presidência, eu achava que teríamos coisas mais fortes, tal. A legislação vai ser a vigente. Ah, ponto importante. Lá no edital, a banca inova ao dizer o seguinte. Na parte objetiva, nós podemos cobrar, nós vamos cobrar conteúdos referentes a um tópico dos conteúdos da parte objetiva ou vários tópicos, ou dois ou mais assuntos. Perfeito? Então, nós podemos ter uma questão aí dentro da área da psicologia de organizacional que peça para a pessoa entender psicopatologia. É no campo organizacional, por exemplo, falando de qualidade de vida do trabalhador, mas entra com o assunto de psicopatologia. Então, isso será uma inovação, caso aconteça. Não sei se eu levo fé ou não. Na dúvida, a gente considera o pior cenário possível, claro, para a sua aprovação. Seguindo aqui, temos língua portuguesa. Beleza. Língua portuguesa é bem de boa. Direito constitucional. É muita coisa, é, mas o professor vai tirar de letra. O professor Léo Van Routes, confio cegamente nesse professor. Tranquilo? Tem muita coisa? Tem. Muito provavelmente. Escreve o que eu estou dizendo. Aquele concurseiro mais inexperiente vai estudar mais isso. Sei lá, tem 30 horas livres para estudar durante a semana e bota 10 horas só de direito constitucional. Não faz isso. A quantidade de questões de direito constitucional talvez seja 5, 6, 7, talvez 10. Vamos imaginar assim. De psicologia são 30. Então, muita gente quebra por não saber dosar o tempo para a preparação. Muito cuidado aqui. Tem que estudar? Tem. Tem que estudar tudo? Tem. Tem que resolver a questão da banca? Tem. E é o que nós fazemos. Direito administrativo. Beleza. Gustavo Fregapani. Me surpreendeu eles cobrarem a lei 8666. Alguns vão dizer, nossa, mas é normal isso? Pois é. Eu não estava considerando. Não sei. Processo legislativo. Beleza. Professor Léo Van Rout também vai dar conta disso. Realidade do Distrito Federal. Gilberto Pati Saeve. E aqui vai ter gente que vai ler e vai estudar só a RID. Não. Não faça isso. E por último, língua estrangeira, inglês e espanhol. Nós vamos ter questões de interpretação de inglês e espanhol. Talvez duas questões de cada. Beleza? Seguindo. Área organizacional. Esses aqui são os conteúdos. Abordagens teóricas sobre as organizações. É um mundo. Professor, o que nós vamos estudar nas abordagens teóricas sobre as organizações? Nós vamos fazer? Não vamos fazer nada. Porque não vai ter curso de organizacional, não. Nós não vamos ter curso de organizacional. Já ia dar o ouro aqui para vocês. Nós não vamos ter curso de organizacional para esse concurso da CLDF. Você que está estudando para organizacional e quer ter o material atualizado, entre em contato comigo que eu abro para você o último curso que nós fizemos para FCC. Foi esse ano. Joia? Então vamos lá. Mas nessa parte de abordagens teóricas, tem que estudar a história e de forma transversal as escolas que tem hoje. Já disse, já disse tudo. Vamos para a próxima área. Dimensões e análise da organização, enfim. E a organizacional na veia. Ok? É um conteúdo grande, é um pouco maior do que a área clínica. Aqui é a área clínica. Cai teorias da personalidade. Cai psicopatologia geral. E eu falei isso na live. Professor, não é irresponsabilidade deles. Aí quando o professor fala, quando o aluno fala isso, eu já fico com o pé atrás. Eles não precisam dizer se é DSM-5, se é CID, o que que é? Você estuda tudo. Dá tempo. Estuda duas, três, quatro, cinco vezes. Resolve a questão. A par de psicologia é muito sossegada. Tanto é que eu estou querendo terminar todo o curso da par de psicologia até o fim das inscrições no mês que vem. Psicopatologia geral. CID-10, DSM-5. Vai estudar da alga larrona, que ainda está caindo. E mais um livro que eu indiquei para vocês online. Se quiser saber, tem que entrar no curso, claro. Temos o conceito, o tópico aqui de psicodiagnóstico. Esse tópico vai se repetir mais de duas vezes. TTP, não adianta ficar só com cor de óleo. Isso é old fashion. Psicodinâmica e saúde mental no trabalho, junto com clínica do trabalho. Tranquilácio, isso aqui é de juros. Se nós já estudamos de juros para a banca CESP, para a FCC é descer uma ladeira gigante. É bem mais fácil. Mediação de conflitos e prevenção de violência no trabalho, ergonomia da atividade. Essa parte, mediação de conflitos. Vou dar uma dica para você, mesmo que você não entre no nosso curso. Vamos ter que entrar numa questão legal aqui. Por quê? Porque é FCC. Eu já tomei surra da FCC por ficar só na parte de psicologia. Ah, é conhecimento específico. Dá o que os psicólogos falam. Não é suficiente. Às vezes o que tem no mercado é muito raso. Você é psicólogo também, você sabe disso. E às vezes nós temos que entrar numa parte legislativa um pouco chatinha, norma regulamentadora. E eu não falo mais nada a partir de agora sobre isso. Psicologia da saúde, enfim. Isso aqui é tópico padrão. Saúde ocupacional, instrumentos de avaliação psicológica. Isso aqui nós já vamos ter estudado antes. Testes psicológicos também. Entrevista. Ah, professor, cai uma entrevista do ponto de vista organizacional. É, mas nós vamos estudar a clínica também. Técnicas de dinâmica de grupo. Aí o que eu disse? Vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui o nosso concurso. Temos aqui o edital. Acompanhe o raciocínio. Nós temos que estudar, olhando para essa lente aqui, os assuntos a partir do edital. Correto? Correto. Nos baseando no histórico da banca. Então nessa parte de técnicas de dinâmica de grupo, eles não cobraram nada até agora. Pouca coisa. Eu tenho todas as provas da FCC corrigidas até hoje. Eu canso de falar isso. Tem até prova corrigida de graça no nosso curso de provas corrigidas. Tem lá. Temos a visão, sei lá, de técnicas de dinâmica de grupo. Eu tenho que estudar isso? Tem. Porque cai na prova. Eu tenho que considerar o passado da banca? Tenho. E eu tenho que fazer outras apostas. Então eu tenho que ir muito além. É por isso que eu quero trazer para vocês uma proposta aqui um pouco megalomaníaca. No sentido de que nós vamos estudar técnicas de dinâmica de grupo? Vamos. Vamos estudar isso aplicado à psicodinâmica. Vamos estudar isso aplicado à seleção de pessoas. Nós vamos estudar isso aplicado a grupos operativos. Para que nós consigamos alcançar essa magnitude máxima da sua prova. Eu não quero que nenhum aluno chegue aqui dizendo, ah, você não deu esse assunto e tal. Claro, aquele aluno que acertar 80% da prova, provavelmente vai ficar lá em primeiro lugar, segundo, provavelmente vai ficar entre os 10. É o que eu estou imaginando pelas notas anteriores na FCC. FCC não é fácil, não. Acertou 80 pontos, se você não passou nesse, no próximo você vai. Mas, poxa, se nosso curso abordar 80% das questões, 90%, já estou feliz da vida. Agora eu quero 100. O meu problema todo é esse. A gente trabalha de forma bastante psicopata aqui, como se fosse um psicopata aqui, para conseguir alcançar esse resultado. Então, não vamos medir esforço. Reinserção profissional e tal. Aqui já sabe. Pega a resolução. Promoção e proteção da saúde e acompanhamento psicossocial. Tranquilo. Documentos psicológicos e ética profissional. Só que olha o que tem dentro de documentos. É a parte da perícia. É só isso. É só isso. Professor, é muita coisa isso, né? Não, acho que em meia hora de aula eu explico para vocês tudo isso daqui. Já dei aula para vários concursos onde esse assunto caiu. Mas, lembra o que eu disse? Está aqui o que cai. Aqui o que pode cair. Aqui o pipoco do trovão. Nós vamos no pipoco do trovão. O que pode cair além disso? Normativas internas da CLDF sobre esse assunto. Já estou bastante calejado com relação a isso. Galera, terminamos. E aqui deixa eu falar bem rapidamente dos nossos cursos. Nós temos um curso que já foi lançado e está sendo atualizado. Nós vamos tirar do ar. Preste atenção. Nós vamos tirar do ar hoje, dia 21, todas as nossas aulas de psicologia para refazer as aulas. De acordo com o que a FCC trouxe. Vou propor direitinho um calendário. Nós vamos seguir esse calendário e nós vamos extrapolar em muita nossa carga horária. Por quê? Porque é o que nós gostamos de fazer. É um curso completo. Se eu fosse você, caso eu quisesse, claro, passar nesse concurso, não abriria mão de entrar dentro dessa turma. Nós temos um grupo no WhatsApp. Então quase todo dia tem questão lá. Temos uma moderadora desse grupo. Moderadora importante na área de psicologia. E assim, eu tenho muita felicidade em dizer que nós pegamos os melhores professores do mercado para que vocês tenham uma preparação de fato profissional. Eu não abro mão do primeiro lugar. Quando eu digo os melhores cursos para os melhores concurseiros, para os melhores alunos, não é brincadeira. Então temos esse curso Prime. Dá uma olhadinha lá no nosso site. E nós temos um outro curso que eu quero falar para vocês, que é o nosso curso de questões discursivas. Você vai procurar lá na sua área de vendas, claro, do Psicologia Nova, o Psicologia Nova Nitro. Psicologia Nova Nitro. É um curso de 10 horas, onde nós vamos falar de várias bancas, de discursivas e tal. Professor, mas vai falar da CLDF? Vamos falar sim. Vai falar como é que a gente faz um estudo de caso para a FCC? Teremos uma aula inteira para isso. O resto é tema, é assunto. Erros de alunos, erros de espelho. Tem espelho de correção que tem erro. A própria FCC já apresentou vários erros na correção dos espelhos. Como que você deve interpretar, organizar o mapa mental? Como é que você deve planejar o seu tempo na realização da sua discursiva? Será que eu faço rascunho? Será que eu não faço? Como é que você faz a entrada, o tópico frasal de cada uma das frases? E principalmente, como que você deve interpretar a questão para saber o que existe lá no espelho de correção? Tranquilo? Galera, é isso. Cumpri aqui o prometido. Vou almoçar ainda. Foi uma correria danada. E assim, tendo alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, vem conversar com a gente. Estamos sempre de porta aberta. Portas abertas, melhor falando, para conversar com os melhores alunos de verdade. Nós queremos, de fato, essa aprovação. Um grande abraço. Até os próximos encontros. Não esqueçam de entrar no nosso site regularmente, nos adicionar no Facebook e também no Instagram. Tchau.